A capacitação é uma chave capaz de abrir as portas das oportunidades da sua vida. E o curso de Secretariado Executivo vai te deixar apto para trabalhar nas maiores e melhores empresas. Um curso 100% interativo com aulas de aplicativos comerciais, marketing, assistente de contabilidade, departamento pessoal, Excel e muito mais. Não existe crise para quem está preparado. Não perca tempo. Vá ao Instituto Mix próximo de você e comece agora mesmo. Instituto Mix. Esse é o nosso jeito e M de ser.